Música Administração e Ordem Pública Liderado para Boche Candé Carlos Maceiro Monteiro José Carlos Maceiro Monteiro Mais uma vez Com o regresso De Coronelor Nacional de Madem G15 E houve violência policial Riva de militantes Simpatizantes Dirigentes e ativistas De Madem G15 Alguns libertaram Passaram algumas horas Ou passaram um dia Má E tem um caso Excepcional De alguém que prendiu Desde terça-feira Por volta do meu dia Que E dirigente De Madem G15 Que é base Conhecido para que E ativista também Até a OZ E que a Libertar E que tem comunicação Nem partido Nem se família Que a seguir Desse paradigma Não se vi como E prender no aeroporto E levar para o Ministério do Interior Mas ainda passa informações Nas redes sociais De comando E foi vítima Estando sendo vítima De maltrato Para ver aquilo Não exigir Se libertação rápida E incondicional E para ver aquilo Não lhe chama atenção A comunidade nacional E internacional Sobre os abusos de poder Sobre a violência Que a região Estando cometendo E na igreja E que a primeira O Bias E que a segunda O Bias E que a terceira O Bias Que não é prendido Dirigentes e Militantes De Madem G15 Não lhe ficam ali Não lhe distribuam Os comunicados De imprensa A Secretaria Nacional Foi assim E esse botão De alguma questão De levantar O que me encontrou Obrigado Boa tarde O partido Chegou a Estar a falar Diretamente Ou a viagem Que o estado Comitando Não há Qualquer comunicação Nem os nossos advogados Nem os familiares Que tiveram acesso Ainda Ao Quebrado Expecura-se Porque a vacina Foi esplancada Ruramente O partido Que tem esse conhecimento Que tem essa informação Também vimos Pelas redes sociais Essa informação Ainda não temos Confirmação Mandamos para lá Os nossos advogados Que ainda não regressaram Estamos à espera Para saber Que o que se é Fala-se realmente Da sua possível Ação do Oran Ou a sua proposta De acertar a ver O conhecimento O partido Também ouvimos falar Não há nada oficial Não há comunicação oficial Do Ministério do Interior Para compartilhar Partilizamos O destino Da reação Mediável Caso Comunicados O que é que está Logo A seguir A ESNO Encontro O BOS E na reunião Comissão Permanente De partido Para tratar De matérias De reuniões Normais De órgãos Mas é assunto Não vai discutir De fato Significa que Mais tarde Porque teve Alguma comunicação De partido Sobre isso O partido Com finalização No Conselho Nacional A reunião Do Conselho Nacional Está agendada Para sábado No hotel Antigo hotel Xeratul E será Arrependado Fique ligado A Rádio TV Bantabá Esteja informado E atualizado 24 horas por dia www.radiobantabá.com www.radiobantabá.com